Meu nome é Alciene, Alciene Loraes, sou mãe de três filhos, sou membro da Lágua Fria, da Estaca Recife, comecei a igreja aos 14 anos de idade. Hoje eu sou a dona tapioca, hoje meu marido e eu trabalhamos com tapioca, abrimos uma pequena tapiocaria no início, nós trabalhávamos com tapioca só para os clientes levarem para a viagem. Hoje nós atendemos nossos clientes em nossa casa mesmo, trabalho em casa, posso tomar conta dos meus filhos em casa. Depois que eu comecei a participar do grupo, minha visão se alargou com relação a finanças, com relação a como fazer as coisas da forma que o senhor espera que nós passamos, para que ele possa nos abençoar através do nosso trabalho e nos dar a condição de cuidar da nossa família, nos dar uma condição financeira melhor. Então, hoje eu sou realizada no que eu faço, aprendi bastante desse grupo com o qual eu participei. Antes de começar no grupo de autossuficiência, eu não sabia pagar meu dízimo. Depois que eu participei, aprendi a pagar meu dízimo, aprendi a importância de fazer as coisas da forma que o senhor espera que nós façamos. Aprendi a fazer anotações. Hoje, se meu filho comprar uma pipoca, eu anoto. Está tudo devidamente anotado, tenho minhas anotações diárias. Todos os dias eu faço essa anotação e no final da semana a gente faz uma... rever o que nós anotamos, o que nós gastamos, o que nós compramos, em que nós gastamos, em que nós investimos. Então, para mim, o grupo de autossuficiência fez uma diferença muito grande com relação ao lado espiritual e com relação às minhas finanças hoje na família. Às vezes, a gente tenta fazer as coisas da forma que a gente acha que é capaz, né? Porque a gente sabe fazer, porque a gente tem uma desempontura melhor para fazer e a gente começa a fazer as coisas olhando pelo nosso lado humano, nosso lado físico. E quando você consegue perceber o quanto o senhor tem para te ajudar, né? Que você consegue fazer as coisas melhor quando você percebe que o lado espiritual da coisa vai funcionar melhor na tua vida Quando você obedece, quando você ora, quando você pede a orientação do senhor, quando você pede para que o senhor alargue a sua mente, te dê ideias E o senhor, ele, de fato, vai fazer isso. Antes de participar do grupo, nós tínhamos um faturamento, né? Tanto é que, assim, esse faturamento, esse movimento me deu até a possibilidade de sair à noite para poder participar do grupo. Então, depois que eu terminei o grupo, pelas ideias que eu tive, pelas orientações que eu tive, nós conseguimos triplicar esse faturamento. Então, hoje nós ganhamos três vezes mais do que nós ganhávamos antes de participar do grupo. Então, só falando que eu participei do grupo, meu esposo participou do grupo, porque ele também tem o trabalho dele à parte. Então, hoje ele está à noite, ele me ajuda e durante o dia ele tem o trabalho dele. Então, assim, tudo mudou com relação a isso. Hoje, que eu presidei na sociedade de socorro, eu estimulo as irmãs que você pode começar um negócio onde quer que seja. Então, tudo é informação. A informação é acoplada às coisas do senhor, à obediência. O senhor, ele vai alargar a nossa mente e vai nos orientar e a gente vai perder esse medo de fazer o que quer que seja para melhorar a vida da nossa família.